Nós aprovamos ontem aqui na Assembleia Legislativa um projeto que amplia o direito dos consumidores. Pelo nosso projeto, qualquer protesto agora de título, qualquer inscrição no cadastro negativo, tem que ser comunicado previamente ao consumidor, através daquele chamado aviso de recebimento, que ele tem que assinar tomando conhecimento, ele tem que ter certificação sobre a natureza da dívida, sobre o CNPJ do credor e com um prazo de 15 dias para que ele possa ou quitar a dívida, se ela for realmente existente, ou apresentar explicações ou quitação do débito. Sem isso, nenhum cartório poderá colocar na chamada lista negra o nome do consumidor. É um direito que agora fica assegurado, tem amparo no Código de Defesa do Consumidor e a nossa expectativa é que o governador possa sancionar a lei aqui onde é aprovada na Assembleia Legislativa. É mais um direito que a gente assegura aos consumidores de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto